Fala rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo pra vocês da nossa querida Master League no Bomba Pet 2023. Já estamos aqui na segunda temporada e na primeira a gente conquistou o Brasileiro Copa do Brasil. Aseguramos a vaga pra Liberta que nessa temporada conquistamos e estamos aqui no Mundial de Clubes. No último episódio disputamos as quartas de final e foi contra o Chivas. 2x0, dois gols do Bruno Henrique e a gente garantiu a vaga agora pra enfrentar esse time louco do Usain. É jogo único, tu tá ligado? Quem vencer tá na decisão do Mundial e será que a gente conquista? Esse é o único Bomba Pet que tem Mundial de Clubes e Libertadores 100% licenciados sem misturar com times europeus lá na Liberta aqui no modo de Master League. É o Bomba Pet J-League. Não vou ficar enrolando não hein cara, vamos direto pra esse jogão, deixa os caras ali de azul. A gente vai com o nosso uniforme titular e olhando o nosso elenco. A Rascaeta se recuperou pras quartas de final, jogou muita bola e agora tá seta vermelhaça pra cima pra essas semifinais. A gente vai com o elenco 100% descansado praticamente e 100% titular. Arena City é o palco pra essa decisão mano, semifinais do Mundial já arrebenta o botão do like se tá curtindo essa série. Já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota e comentem novos jogos que vocês querem além do Bomba Pet no futuro é claro. Não no momento, mas mais pra frente. Vocês querem uma série, por exemplo, no PES 2013 100% atualizado? No PES 2017, 2019? Comenta aí cara, tamo junto, vamos lá pro jogo. Esse time tem que tá na vibe, no esquema, tem que jogar com sangue nos olhos. São 10 minutos, nível 6 estrelas. O mais difícil que isso. É impossível mano. Galera, já chegou então pra estreia desse vídeo, tudo no esquema, bola rolando. Pra cima dos caras. Já tem jogado hein, já vem pra cima o Sam. Bateu, bateu mal, bateu feio demais o Bamou. Ainda bem que ele errou mano, porque ele chegou com espaço. Vamos saindo aí pro jogo, nosso primeiro ataque. Pra quem não tá ligado, o Sam é um time da Coreia do Sul. É o Sam Hyundai, o nome completo desse time. E a gente já conhece um pouquinho deles. Agora vamos conhecer a rede deles mano. Vamos balançar. E vem o Arrasca. Já achou espaço, tocou pro Gabi, bateu, voltou nele. Gabi, gol! Gol! Do Flamengo! Gabi, 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 Gabi! Gol! Balança a rede! Recebeu do Arrasca, chutou na primeira, contou com a sorte. Bola bate no peito dele e volta. Fica na cara do goleirão. Deu um toquezinho sutil por cima. Flamengo 1x0. E o Sam vai com tudo agora pro ataque. Eu tô ligado que a gente vai ter muitas opções hein. É só ter a cabeça no lugar, saber trabalhar essas jogadas. Que a gente abre e faz o segundo, o terceiro. Uma boa vantagem. Carlos Hernandes, vai pro Free. Ele vem, ele tenta passar, passou bonito. Santos, Santos, Santos. Deu rebote no pé do atacante do Sam. Eles empatam o gol. O jogo, vamos! O mesmo que deu um chute feio aí no início do jogo. Vamos ver se foi falha do Santos. O chute, é cara, ele deu rebote pro lado, não foi falha. Não tinha o que fazer. Se ele desce ali pro meio, poderia ser pior ainda. Temos um lateral aqui na beiradinha da intermediária. Vamos lá chegar junto. Everton, já tocou pro Mateuzinho. Olhou pra área, caprichou. Bola no Bruno Henrique sozinho. Dava pra ter dominado. Eu jurava pra vocês que eu não vi que não tinha ninguém. A gente poderia ter matado ela no peito. Perdemos uma boa chance ali. Mundial de clubes costuma ser cruel. Que dirá o time do Palmeiras, hein. Vamos lá que o Sam vem de novo. Felipe Luiz na marcação, cede o latera. Rodrigo Caio pede concentração e marcação aí do time da frente também, né. Os caras tem que voltar pra ajudar. Vidal faz mais uma interceptação e consegue o lateral pro Mengo. Bruno Henrique veio buscar e já sai jogada. Vamos botar lá na direita. Mateuzinho tem muito espaço, cara. Dá pra carregar. E vamos, e vamos. Olha pro meio. Cebolinha, Arrascaeta. Marcação, aperta ele e devolve. João Gomes lá no Felipe Luiz. Toca de prima no BH. A bola vem meio que na fogueira. Não deu pro Bruno Henrique. Vidal recuperou. Aí toca no Gabi. Mete por cima. O Everton vai sair livre. Vai, vai, vai. É escanteio pro Flamengo. Vamos bater lá. Corta a Mateuzinho. Aí pro Everton. Deixou passar no corta-luz. Devolve lá no Mateuzinho. Olha pra área. Cava essa no esquema. Bruno Henrique preparava. Volta Vidal marcando. Toma a bola. Juiz dá falta, cara. Não tem falta não, véi. Para com essa choradeira, Juizão. Aí o Gabigol. Vamos chegar junto. Vamos lá. Pressiona a saída de bola. É o esquema que a gente fez aí nas quartas. Que deu muito certo. E valeu de novo aqui na SEMI. Everton Cebolinha chegou. Bateu cruzado. Que isso, Cebola. Que isso. Desafinou feio demais. Bruno Henrique. Tem mais uma pro Flamengo. Lateral. E o Everton Cebolinha foi mal nas quartas. Tá indo mal aqui na SEMI. Daqui a pouco sai, hein. Felipe Luiz. Linha de fundo. Cruzamento. Escanteio pro Flamengo. De novo. Ele mesmo bate. Vamos mandar curta. Aí o BH. BH rola pra área. Arrasca. Eita. Atravessão. Kiko em cima da linha. Volta com o Flamengo. Felipe Luiz. Faz a jogada aí pro Arrasca. Teve falta. Juiz manda. Seguiu o lance. Outra grande chance desperdiçada. Aí o Vidal recupera. Gabi. Vamos lá. Cebolinha. Tocou. Agora se acertou. Passe. Bruno Henrique. Goal. Goal do Flamengo. Do artilheiro do Mundial de Clubes até o momento com três gols. BH 27 que fala, né. Ele não desperdiça. E a gente criticou o Cebolinha. Agora ele acertou um passe milimétrico pro BH. Zaga. 28 minutos de partida. O jogo tá muito maneiro, cara. 2x1. Jogo movimentado. Duas equipes atacando bastante. Aqui o Felipe Luiz, mesmo sem velocidade, tentou arrastar essa bola pra frente. Vidal tá jogando muito. João Gomes também. Os dois protegendo a nossa zaga. Linha de defesa do Flamengo tá ajustada. Vamos ficar ligados. Arrasca aí. Tá recupera. Aí o Gabi. Olha o Bruno Henrique pedindo. Tapa nele. Vamos BH. Vamos BH. Bota o turbo. Zagueirão não deixa. Bola lançada. Mais uma boa tirada aí do time do Mengo. Vai Vidal. Com o Gabi. Vai Gabi. Protege, viu. Cebolinha aí. Tocou posição legal do Everton. Vai chegar. O Bandeirinha com face criada e tudo. Já marcava impedimento. E já cobrado aí pelo time do Sun. Vamos recuperando. Vamos lá, Cebolinha. Valeu a força física. Valeu a vontade. Gabi gol com ela. Vai Mateuzinho. Dispara. O Bruno Henrique tá correndo na área. O Mateuzinho já viu. Tentou carregar a marcação. Tira de qualquer maneira. Os caras correm muito. Vai lá Rodrigo Caio. Recupera e toca no Bruno Henrique. Dele pro Arrascaeta. Vamos limpar ela ali. Gabi gol. Vai Cebolinha. Passa Cebolinha. Ele não foi. Mas o Mateuzinho tá no esquema. Recupera. Vai Mateuzinho. Traz pro meio. Tentou o passe. No Gabi. Do Gabi pro Mateuzinho de novo. Agora a bola foi top. Olhou pra área. Cruzou. Bruno Henrique. Bruno Henrique. E pra fora. Torcida do Flamengo. Inflama. Agora no estádio. Todo mundo cantando. Gritando. Vibrando alto. Time da Coreia do Sul. Não deve tá entendendo nada. Aqui é a nação mano. A nação tá presente em qualquer parte do mundo. O Flamengo vem junto com a nação. O nosso décimo segundo jogador. Arrascaeta. Recupera e vamos. Olha a torcida inflamando. Botando o time pra frente. Cebolinha. Ele deu impedimento do Everton. Uma chuteira à frente cara. Um pouquinho antes ele saia na boa com o goleirão no mano a mano. O Sam tenta empatar o jogo ali no finalzinho da primeira etapa. Fabrício Bruno rasga pro meio. E acaba hein. Primeira etapa. Flamengo jogando muito bem lá na parte ofensiva. Defesa deu um vacilo no primeiro gol aí do Sam. O único gol deles até agora. Mas a gente tá encaixando né. A defesa encaixou de boa ali. E eu não sei se eu tiro o Cebolinha. Ele deu assistência pro segundo gol né. Vamos dar mais uma moral pra ele pra segunda etapa. Segue 2x1 Flamengo. É só administrar que os espaços vão sobrar aí no segundo tempo. Aí a gente pode ampliar o resultado. Tem jogada do Sam. Vão chegando agora com um certo espaço. Mateuzinho foi driblado. Rodrigo Caio vem pra fazer a proteção. E vamos de contra-ataque. Tentou esticar ali pro Vidal. Bola não chega. O passo foi muito em cima. Recupera o Sam e vem de novo. Vidal recupera também. Mas perde na sequência. Santos bate roupa. A defesa rubro-negra que pega o rebote. A gente não consegue sair. Olha como eles estão véi. O Sam agora ligou o turbo. Eles já adiantaram a linha de marcação como a gente fez no primeiro tempo. E não estão deixando a gente conseguir uma saída de bola ali. É pressão do time sul-coreano. Bola na área. Atirou em cima da linha. Espetacular. Salvo o Flamengo. Em cima da linha. E segura que tem contra-ataque. Segura o uruguaio. De Arrascaeta vem trazendo. Já viu o Cebolinho. Gabi toca. Vamos Everton. Corre pra linha de fundo. Olha pra área. O tapa no Arrasca. Chegou. Olhou. Rolou. Gabi. Gol. Arrascaeta. Perdeu. Perdeu. E não tinha impedimento do uruguaio. Com o goleiro caído. A gente esdola essa bola. Era muita vontade de fazer o gol. A bola veio quicando. Inacreditável. Essa chance perdida. Contra-ataque veio, né? É o que a gente conversava aí no fim do primeiro tempo. Ia ter espaço de sobra. E tá tendo ainda. Arrascaeta. Vai Gabi. Passa Gabi. Só o Arrasca correndo ali não dá, né? Vamos Gabigol. Chega. Olha pra área. O tapa no BH. O BH pro Arrasca. Vai bater. Bateu. Voltou em cima. Vidal ganha. Não. Mas o Bruno. Fabrício Bruno. Já toca lá no Mateuzinho. Bola muito longa. Tá um jogaço, cara. Tá um jogaço de bola. Cruzamento. Vai Santos. Defende mais uma. Cede o esquenteio e era o Bamu novamente. O autor do gol dos caras. Vem bola na área ali. Vidal faz o corte. Volta de novo. Batida fechadinha direta do Davidson. Bota lá no chão, time. Vamos sair na qualidade. Mateuzinho. Aí não, Mateuzinho. Era lá no Rodrigo Caio. Ele enfeitou uma letra pro João Gomes. Deu mole, hein? Deu mole demais. Bola vem na área. Eles erraram o lançamento. Mais uma chegada aí do adversário. Vamos lá. Fabrício Bruno passou igual um trator. Vidal vem chegando. Vem marcando. Não pode dar carrinho. Que se não dá pênalti. Cruzamento. Tira a defesa. Mano do céu. Os caras estão de brincadeira comigo. Santos faz a defesa e o Sam perdeu outra grande chance. Aí o João Gomes bate lá pra frente e tira o perigo. Vai Everton. Vai, Arrasca. Todo mundo do Flamengo marcando ali. Mas tá complicado tirar essa bola. Mateuzinho divide. Voltou de novo pro Sam. Vai em bola pro Bamu. Ele cruza. Vidal tira o rebote. Rodrigo Caio não pega. De novo com o time sul-coreano. Repressão absurda. Mais um cruzamento. Mais um chuveirinho. Rodrigo Caio sofre a falta de ataque. Tá na hora da gente acordar aí o contra-ataque, né? Os caras do ataque cansaram. Principalmente o Cebolinha. Vamos meter ali o cara, né? Vai pro jogo sim, mano. Vamos, vamos. Vamos de marinho. E eu vou tirar o Gabigol. Apesar de estar jogando muito, vou meter o Pedro. O Gabigol tá mais cansado. A gente faz duas alterações no ataque. Visando, é claro, mano. Matar esse jogo de uma vez por todas. O Gabigol sai aplaudido. E também o Cebolinha. Apesar de ser questionado aí no início do jogo. O Cidá segue empurrando o time, apoiando até o último segundo. Aqui o Arrasca. Opa! Pegaram o Uruguai. O carrinho feio. Vai o árbitro da partida. Dá amarelo pro coreano ali. Olha a entrada, velho. No mínimo pra vermelho. Não podia ser diferente disso. Luizão deu amarelo. Vai, Matheuzinho. Não, Matheuzinho. Não espera no pé. O adversário marca bem. Matheuzinho. Bota lá atrás. Nossa. Vai. Divide. Não desiste. Ele faz falta. Matheuzinho tá desligado nesse jogo. Bola lançada. Mais desligado que ele. Só esse maluco que bateu esse cruzamento ali nas mãos do Santos. Felipe Luiz. Bota no BH. Vamos controlar o jogo de novo. Que só dá o time da Coreia. O Sun. Vai, Pedro. Tentou. Esperou o Marinho sair do impedimento. Mas errou depois no passe. Reta final do jogo. Olha o Marinho pressionando. Era o último homem da defesa do Sun. Se ele pegasse, era ele e o goleiro. Mas aí o adversário vai de novo. Felipe Luiz Tromba. Rasga lá pra frente. Bola no BH. Bota pra correr Bruno Henrique. Segura o homem. Vai, BH. Vai, BH. Desiste não. Saída com o goleiro. Tá pressionado. Volta ali com a defesa. Mais pressionados ainda. Gente, marcando essa saída de bola. Não vamos dar mole. É reta final do jogo. O Flamengo vai garantindo a vaga na decisão do Mundial de Clubes. Com o placar de 2x1 feito no primeiro tempo. Arrascaeta. Bota a velocidade. Aí, Bruno Henrique. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Tem o Marinho. Toque nele. Quem vem junto. Quem vem junto. O time não tá indo. O time não passa, cara. O Marinho ficou feito louco esperando. A gente vai ter que correr sozinho. Dispara, acelera. Adianta essa bola, Marinho. Linha de fundo. Olhou. Cruzou no Bruno Henrique. Não alcança. Vai sobrar no Felipe Luiz. E ele domina. Tentou o passe no BH. Caiu. O Juizão não dá falta. Mas encerra o jogo. Flamengo. BH 27. Gabigol. Garantem a nossa vaga na decisão nesse Mundial de Clubes. E tudo isso, mano, vai ser maneiro. Pode ter certeza. Tentar-se tudo. E a decisão, olha só, vai ser contra o Troyes, cara. O time dos caras é um time da França. Pra quem não sabe, o Troyes é francês. Bateram um ao ali por 2x1 no mesmo placar, né? Que a gente bateu o Sam. Os dois ali vão pra disputa do terceiro lugar. E a gente vai pra decisão. E tem a disputa também do quinto lugar. O Chivas ganhou na prorrogação. Nos pênaltis, aliás, por 5x3. Eles conquistam a quinta posição. E a gente vai pra decisão aí contra o Troyes. Pra ver quem levanta esse caneco. Isso no próximo episódio, cara. Tamo junto sempre, ó. Ingressos esgotados. Já tem a notícia ali abaixo. Tamo junto sempre. E até a próxima. Curtam Geração Gamer. Continuem assistindo um dos dois vídeos da tela. Tamo junto. É nóis.